E aí galera, Alfa aqui com mais vídeos de produtores, e nesse vídeo estamos aqui em PES 2015 E estamos aqui no MyClub, eu já joguei bastante até em off E vamos continuar aqui, eu decidi gravar essa partidinha aqui Pra ver se vocês vão gostar né Eu vou escolher o verde, verde, pra ver se vocês vão gostar Deixa eu arrumar aqui, é noite Aí, início, esperar o cara iniciar ali, esperar a boa vontade do menino iniciar, né Olha só, que estágio bem bonito Minha nossa E Real Madrid, quem vai narrar esse jogo sou eu, Silvio Luiz E os comentários, meu bom, Beto Olá, mestre Silvio, só dá pra esperar um bom jogo aqui Meu Deus, comecei errando o passe Vamos lá Galera, eu não sei nem o nome do meu jogador ainda Já puxou Eita porra Olha só, se o cidadão cura dessa bola Eu não sei nem o nome do meu jogador ainda, porque eu não tenho nenhum jogador bom Vou ser bem sincero com vocês Os jogadores são bem, assim Não vou dizer ruim, vou dizer estranho Essa aí vai pra pouco Não tem nem Ai, ai Eita porra Gol Golaço ali, ó Do Fop, Cope, sei lá o nome do cara Sei que o nome é bem estranho Aí, ó E vamos começar, ó Ele começou com a bola, porque eu fiz gol, né Isso é meio lógico Meu Deus, agora eu fiquei tão emocionado com aquele gol lá, cara Não, emocion... Eita, não, não Emocionado, sim, emocionado Eu não fiquei Eu só fiquei feliz Porque eu... Não... Calma Pra quem não sabe Quem começa aqui no MyClub No... No PES 15 Começa no... Na décima segunda divisão Décima primeira divisão, se não me engano E eu tô tentando subir, né E se eu não me engano Se eu ganhar essa partida aí Mais a próxima Eu já vou subir pra décima, se eu não me engano Tem que ver ali depois Mas se eu não me engano é isso Tem que ganhar só mais duas partidas E eu não sei quantas partidas faltam, então, né Eu só tenho que ganhar Só isso Meu Deus, a partida está frenética O cara tem mais jogador... O cara tem jogador melhor que os meus, cara Nossa, isso é... Isso é uma falta de educação Falta de consideração Só... Eita, não Falta de consideração Só porque eu tenho jogador ruim Não tenho culpa Ah, o meu jogador não sabe Tipo, eles não são horrível Eles sabem jogar Só são meio ruim, entendeu Pra não dizer que eles são bem ruim Eu vou dizer que eles são meio ruim Mas dá pro gasto Dá pra... Pra ganhar desse louco aí Aí, ó Aí, ó Contra-ataque Vamos nos contra-ataque Eita Vai, pediu, vai Não, tinha que ter lançado por cima, cara Aí, ó Vai Alcança, tio Ah, eu ainda toquei na bola antes dela sair, olha E eu toquei ela pra fora, na verdade Não, não Isso é Falta de respeito Vai, vamos Vamos, vamos, vamos Eu quero pegar o contra-ataque, cara Assim, ó Aí, ó Ó o contra-ataque Ah, os caras são bem mais fortes que eu Não tem nem como Como se frustrar com eles, cara Meu Deus Concentração Para não levar gol Não Aí, ó Não, acho que levar gol eu não vou levar Eu tô... Eita Só porque eu falei Eu tô defendendo de boa aqui O problema é fazer gol Tá um a zero Mas tá bem ruim de fazer o segundo gol Não, não Eu fui muito burro, cara Meu Deus Era só eu tô tocado antes Nossa, eu demorei muito pra tocar Que burrice O negócio é ficar dando lançamento por cima Eu adoro dar lançamento por cima, cara Eu acho que é muito... Muito fácil de acertar o lançamento Bem mais fácil do que por baixo Aí, ó Aí, ó Vamos lá Contra-ataque Contra-ataque Nossa Aí, ó Contra-ataque Nossa É isso, mané É isso, mané O lançamento Ui Quase que eu peguei Nossa, velho Iria ser muito bonito aquele gol, cara É isso, mané É isso, mané Diblei Diblei Falei certinho agora, né Diblei Olha só O português do menino Não, vou tocar ali Vou tocar aqui Aí, ó Muito bom Muito bom Ó o gol de cabeça Não Eu acho que não Boa Eita Meu Deus Eu preciso fazer o segundo gol pra me ficar tranquilo Senão eu vou ficar Sei lá Muito Ansioso Não, não é ansioso Ah, eu vou ficar com medo de levar gol Se eu ficar assim, cara Eu tenho que fazer mais um gol pra mim ter tranquilidade Pra mim ter paz Pra mim ficar de boa Não Não Uh, quase levei gol, hein Ia ser muito triste se eu levar esse gol Aonde que eu toco Eu vou dar um balão Lá no carinha De verde De verdinho É, quase que foi nele Aí, ó Roubei a bola Tá dando lag Olha só Vamos, tio Ah, meu atacante não corre, cara Não, não Isso é Isso não é legal Meu atacante tá com má vontade De fazer gol Ele não quer fazer gol Aí, ó Foi Vamos lá Acho que eu tô vendo o segundo gol Não Não, não tô vendo Na verdade eu não tava vendo nada Era só uma brincadeira Uma brincadeira de mau gosto Não Não Meu Deus do céu Vamos, tio Aí, 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 aí Roubei a bola Olha só que menino Nossa, adiantou muito roubar a bola, né Meu Deus Roubei a bola Foi lá Acabou o primeiro tempo Aí, ele vai E começou o segundo tempo da partida Ó, já comecei frenético aqui Ó, vou lá fazer um gol agora até Ô, 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 ô Falta, ô Não, não Isso não é de Deus Então, vamos cobrar falta, né Se foi falta, vamos cobrar falta Aí, eu vou cobrar Eu vou cobrar rasteiro mesmo Porque Aí, ó Uh Aí, boa Vamos Ah, meu Deus do céu Vamos lá, cara Agora tem que defender Tem que defender Boa Olha só que lançamento bonito Não, meu O que que eu fiz, cara Olha o jeito que eu chutei Nossa senhora Eu parecia um dead mental chutando Como assim, velho Não Agora, agora eu fiquei me chamando de ruim Meu Deus, cara Eu perdi a chance de fazer o segundo gol Aí, ó Tá fácil fazer o segundo gol Eu não sei como que eu não tô fazendo Tá fácil Mas eu não tô fazendo Olha só Que incrível Que incrível Pega a bola de uma vez, cara Ah, pegou no calcanhar Meu carinha Meu Deus do céu Tensão Está tensa essa partida Porque eu não quero levar gol Porque eu não quero levar gol Boa, boa, boa Aqui tá tudo sob controle Muito bem Ah, vai dar Vai dar Olha só Olha só Olha só que lançamento bonito Aí Olha Não Não Que coisa ridícula, velho Ô Meu Deus do céu É o segundo gol Que eu erro Na cara do gol O cara também cruzou Igual a cara dele, né Meu Deus Ah, cara Não posso levar gol O cara Agora Aí, ó Boa Muito bom Muito bom Olha Olha o toque de bola Que lindo, gente Meu Deus Olha só Olha só Olha o gol Ah, meu Deus Não acredito Não Não Era pra ter sido um gol Ali, cara Nossa, tô chamando o jogador De noob, cara Como assim Como assim Não entendi Vai, ó Agora vai ser o segundo gol É só eu pegar a bola Do carinha ali, ó Aí, ó Agora vai ser o segundo gol Eu estou confiante Que vai ser agora Olha só Olha só Olha o segundo gol Olha o segundo gol Meu Deus Ah, não Não Meu Deus do céu, cara Eu jogo melhor que esse cara, hein Meu Deus Cara, eu tô correndo muito risco de levar gol, cara Eu tenho que fazer mais um gol Vai, ó Calma aí Boa Roubou Vamos Rola a bola Aí, ó Boa Roubei a bola Não 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 Não, que burrice Vamos Aí, ó Boa Isso aí Nossa, velho Olha o passe Vamos Vamos Olha lá Olha lá Errei Nossa senhora, velho A burrice é É grande É muito ruim de driblar com meus carinha, cara O Dibri Nossa, se eu levar esse gol agora eu ia ficar muito brabo Na moral É muito ruim de eu driblar com meus carinha e tal Porque Esse é muito fraco Isso é muito lento Vai, meu goleiro Vai, meu goleiro Agora o meu goleiro vai dar o passe, ó Pro 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 Segundo gol Ou não Não sei, vamos ver Aí, ó Estou vendo o gol, ó Estou vendo Não tô vendo Eu tava brincando Não tô vendo o gol Ó O cara arriscou de longe ali, ó 77 minutos O jogo está acabando e eu só preciso da vitória Só isso Não, 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 não Não Nossa, velho Vai Vai, agora vai dar gol Agora vai dar gol Olha lá Que bola, velho Que bola Boa Nossa Olha só Ah, não acredito nisso Meu Deus do céu Ah, por que que eu demorei tanto assim pra tocar ali pro meu carinha, cara Meu atacante Nem sei o nome do meu atacante Mas tá Por que que eu demorei tanto, né Ah, eu ia tocar de novo Ele ia estar impedido de novo, cara O cara só fica na banheira, ó Burrão Boa Aí, ó Ó o lançamento Mas o meu carinha não vai buscar Por quê? Porque ele é muito lento E ruim Eu vou fazer um gol ainda Eu quero fazer mais um gol 1x0 é muito nada a ver Meu Deus, olha só Olha o minuto que eu levei gol, cara Ah, não Eu não acredito nisso Aos 88, eu acho Nem sei quantos minutos, tá Ah, meu Deus do céu, cara Agora Nossa senhora Agora eu tô errando Tô errando tudo agora Não, não Eu vou fazer gol Fazer gol, vai lá Vai, agora vai dar Aí, ó Aí, ó Tá dando, tá dando Ah, eu vou fazer gol Ah, mas eu vou fazer o gol Ah, mas eu vou fazer E a partida E a partida tá impactada Boa Olha, olha só Meu Deus do céu As 90 minutos eu fiz gol O gol da vitória, gente Meu Deus O mesmo cara que fez o primeiro gol É o atacante Esse é meu atacante Nunca mais eu xingar ele, cara Nossa, velho Eu sabia que ia ser no último minuto Falei Nossa senhora Eu já tava até com medo de perder a partida Isso é porque eu posso perder ainda, né Porque a partida não acabou Então o negócio Ih Aí Ó Vitória No último minuto Fui lá, fiz um gol Esta é a vitória do menino Que faz gol no último minuto Olha, gente Isso é incrível Meu Deus do céu Agora eu quero saber como que Como que ficou Deixa eu ver Tá, ganhei E tal Ó Ganhei 3 pontos Olha só Ganhei GP Tá, tá Depois eu coisei com o técnico Meu Deus do céu Nem acredito Nem acredito, cara Nossa No último minuto Eu só queria saber como que eu tô Pra chegar na próxima divisão Mas tá bom Mas é isso aí, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Ative os meus favoritos E deixa um comentário aí Dizendo se tu vai querer mais vídeo de pés Se tu quiser Eu posso trazer diariamente O vídeo de pés também Mas é isso aí Valeu, falou E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau